Não digas que não é refleto Reflexo das palavras que não sentes Ao menos sei e confesso Confesso que não saís do pensamento E sei que também queres tu Mas tu não queres ver Sei que não posso falar pelos dois Mas me atrevo nesta conclusão Que tu estás à roda em volta Tu mesmo, mas finges que não Sei que não vejo mesmo nada de mais Apenas sigo que mostram teus sinais Que tu estás à roda em volta Tu mesmo, mas finges que não Olho para nós e penso Tanto tempo que nós já perdemos E talvez seja erro Mas é fruto deste louco sentimento E sei que também queres tu Mas tu não queres ver Sei que não posso falar pelos dois Mas me atrevo nesta conclusão Que tu estás à roda em volta Tu mesmo, mas finges que não Sei que não vejo mesmo nada de mais Apenas sigo que mostram teus sinais Que tu estás à roda em volta Tu mesmo, mas finges que não E sei que também queres tu Mas tu não queres ver Sei que não posso falar pelos dois Mas me atrevo nesta conclusão E tu estás à roda em volta E tu estás à roda em volta Tu mesmo, mas finges que não Vê que não vejo mesmo nada de mais Apenas sigo que mostram teus sinais Que tu estás à roda em volta Tu mesmo, mas finges que não Tchau Tchau Tchau